Olá, meus amigos, que Deus faça de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte, fonte de vida e vida eterna. Agora, muitas pessoas que estão assistindo, que têm sido judiadas pela vida, você tem sido judiado pela vida e culpa a Deus pela sua má sorte, digamos assim. Você culpa a Deus pelos seus fracassos, pela sua vida ruim. Só que você se esquece que cada minuto, cada segundo, cada vez que você tomou uma decisão e deu errado, foi você que fez isso, você que fez a escolha. A escolha é feita por cada um de nós. Nós escolhemos o nosso futuro, nós fazemos o nosso futuro, porque a palavra de Deus, ela cria novas todas as coisas. Nós falamos isso ontem a respeito da palavra. Pela palavra, Deus criou novas todas as coisas. E ele, no final da criação, ele disse, ele verificou que tudo era muito bom. Tudo que ele fez foi muito bom. Mas nós, que somos seres inteligentes, racionais, temos uma cabeça que nos dá a direção. Se nós tomarmos uma direção de acordo com o nosso coração, de acordo com os nossos sentimentos, as nossas emoções, É óbvio, a Bíblia fala que o coração é corrupto, desesperadamente corrupto e enganador. Então, quando uma pessoa se inclina para o coração, para a voz do coração, ela tende a fracassar com certeza. Com certeza ela vai ser fracassada. Quem der ouvidos à voz do coração, com certeza vai fracassar, vai chorar, vai gemer, vai ser judiado pelo próprio coração. Agora, quem der ouvidos à palavra de Deus, a palavra que teve poder para trazer à existência as coisas que não existiam, Então, a palavra de ensino, os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, a mente de Deus, quando a gente dá ouvidos à mente de Deus, é óbvio que tudo que nós fizermos vai dar certo. Tudo, porque nós dirigimos a nossa vida segundo a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa razão, para que então possamos colher os bons frutos lá na frente. Então, minha amiga e meu amigo, não fique aí a lastimar a sua vida por causa do problema que você está enfrentando. Deus não é o culpado, Deus não é o culpado. Eu já falei e vou repetir aqui para vocês. Minha mãe teve muitos filhos, mas só sobraram sete, sete filhos. E eu sou exatamente o do meio. Todos os meus irmãos nasceram perfeitos, mas eu nasci imperfeito. Eu nasci com as mãos, os braços imperfeitos. E aí eu cheguei à conclusão, Deus não me fez assim. Porque Deus não tece ninguém no ventre da mulher, de jeito nenhum. Porque Deus fez o primeiro homem, ele criou a semente. E a semente foi se multiplicando na terra. Então, eu sou fruto, eu sou fruto do relacionamento conjugal do meu pai com a minha mãe. Então, se ele, se os pais dele tiveram problemas físicos, congênitos, e isso veio passar para mim. E assim vai passando por todas as pessoas. Vai se desenvolvendo, porque somos nós quem criamos. Nós temos o poder de criar uma pessoa, de trazer à vida uma pessoa. E eu fui trazido não pelo próprio Deus. Eu fui trazido pelo meu pai e pela minha mãe. Eu fui formado pela semente do meu pai no ventre de minha mãe. Tem nada de Deus aí. É claro que Deus viu, viu, me viu, antes de ser formado. Ele sabia de tudo. Mas ele não interferiu em nada. Seguiu, a minha formação seguiu, a nossa, a formação dos meus avós, etc, etc. Então, amiga e amigo, nós não podemos colocar na conta de Deus as nossas mazelas. Nós não podemos colocar. Ele não tem nada com isso. Ele nos dá a palavra dele. Jesus disse com clareza. Jesus disse com clareza. Quem crê em mim? Quem crê? Depois ele disse, quem tem sede? Quem tem sede? Então, quem crê? Quem tem sede? Esse que crê, que tem sede, naquilo que Deus oferece graciosamente para nós. Você que está me assistindo nesse momento e que está, assim, assustada, apavorada com os problemas que está a enfrentar, minha amiga, use a sua cabeça, use a sua razão, a sua inteligência e coloque essa inteligência de acordo com a inteligência divina, que é a palavra de Deus. Quando Deus fala, é para acontecer coisas grandes. Tudo que ele falou, aconteceu. Ele disse, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então, quando você abraça essa palavra, coloca em prática, obediência, então você vê os frutos. Agora, é claro, para você praticar a palavra de Deus, você tem que sacrificar o seu eu. Você tem que deixar de ser senhor ou senhora de si mesmo, para deixar que o senhor Jesus, o único senhor, venha conduzir a sua vida. Se não for assim, não adianta nada, não adianta nada você ser religiosa, você ser caridosa, você ser carola, seja lá o que for. Se você não obedecer a palavra de Deus, de nada vai adiantar a sua religiosidade. Porque a crença, amiga e amigo, depende de uma obediência. Quando você, eu já falei isso aqui na semana, quando você vai no médico, o médico fala, olha, toma esse remédio. Você vai e obedece o médico e toma aquele remédio. Por quê? Porque você creu no médico. Se você não cresce, você não tomaria o remédio. É assim, quem crê na palavra de Deus, obedece, pratica, segue, molda o seu caráter, o seu comportamento de acordo com ela. Então, você, a sua vida está nas suas mãos. A sua vida está nas suas mãos, tem estado nas suas mãos. Mas se você transfere-a para as mãos de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, então, o Senhor Jesus Cristo disse assim, a água que eu lhe der, se fará nele ou nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa água é a palavra. Essa água é o Espírito Santo, é a palavra que cria novas todas as coisas. Pense nisso, minha amiga. Leia, medite e coloque isso em prática. Entregue-se, renda-se a Ele. Não fique pensando que Deus quer isso para você, não. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você seja fonte de bênção, fonte de vida e vida eterna, fonte para a vida eterna. Então, isso Ele tem feito conosco e quer fazer com você também. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.